E aí, manos, beleza? Aqui na Valoropatoff, Rocket League, só... Double Ranked, tá? É Double, é Ranked, é... Partida difícil pra caralho, é aquelas partidas que a gente tem que brilhar, né? Tem que mandar bem. Ah, fudeu. Puta, eu errei o Dibre, mano. Puta, vamos começar aqui como? Difícil, hein, velho? Ai, que merda! Devia ter dado só um tapão na bola, né? Vacilei. É porque não tinha nada de turbo, mano. Olha que bosta. Se tivesse falado um segundinho antes... Hoje, servidor do Rocket League tá uma merda. Foi quase impossível achar essa partida, esse filho dá pra ter que pegar essa bola. Vou meio que ir na retranquinha aqui. Vamos ver se ele vai pegar. Beleza, é isso que a gente queria. Foda, só deu um tapa na bola. Vamos recuperar aqui um pouquinho do turbo. Ah, agora sim, ó. Deu. Bolaço, garoto! Jogo demais, hein, jovens? Deu uma treinadinha antes de jogar, porque, mano, juro, eu fico uns 10 minutos procurando essa partida. Aí eu meti logo uma... Olha, bolaço, rapaz. Meti logo um treino de aerial ali, só pra dar aquela aquecida. Então, acho que as coisas vão fluir bem aqui nessa partidinha, viu? Peraí, deixa eu dar esse saltinho mais rápido aqui. É o seguinte, ó. Tentar tirar desse cara, beleza. Vambora. Ah, mano, eu tirei o meu brother. Ai, meu Deus, que ódio! Caralho, eu faço certinho os bagulhos na hora que, mano, logo depois eu vacilo, véi. Puta que pariu. Olha isso, mano, cara de costas. Nossa, mano, tô com raiva, véi. Com raiva, as coisas não estão dando certo. Quando eu fico irritado, eu faço cagada. Vamos de novo aqui na retranquinha. Um rebotinho. Ih, eu preciso espiar. Ai! Merda. Tá, errei essa aqui, vambora. Criar um pouquinho mais safe, né? Tentar meter menos pro gol e tentar ter mais domínio de bola. Acho que talvez esse seja segredo aqui. Golaço. Golaço, garoto! Rapaz, ele quase meteu aquela, hein? Agora foi. Bang! Só vamos, cuzão. Acho que eu roubei o gol do cara, né? Acho que eu roubei o gol do cara. Roubei. Eu roubei. Foda-se, dois a dois. Só vamos, filho. Ih, essa bola aqui não é minha, não. Pode ir embora da retranquinha. Deca, levanta. Consegui tirar desse brother que ele ia vir com tudo pro tapão. Vamos ver se o brother sinaliza. Mandou pro gol. Hum, os caras estavam com tudo. Vambora. Relaxa. Dá aquela recuperades. Vamos botar aquela mira aqui no rolê. Vamos ver se o Dio de Cartoon, ele tá parado. Ele caiu. Não, cara não. Ele tá esperando o momento certo pra bater aqui, ó. E eu achei o meu momento certo pra bater aqui, ó. Não tô conseguindo ver a bola. Ah, calmou, calmou. Dá aquela recuada. Se elas estão em choque aqui, a gente precisa bater só na hora certa. Aqui, ó. Ó, beleza. Levantei pra mim mesmo. Beleza, vambora. Hum, dei aquela ajeitadinha. O Dio de Cartoon podia finalizar, né, mano? Finalizou bem, garoto. Joga bem, maluco. Peguei uma dupla maneira. Vamos fazer daqui, ó. Levantadinha pro cara. Ih, errei. Ele conseguiu dar aquela levantadinha pra mim. Vamos ver se o Joker vai finalizar. Saiu, beleza. Vambora. Recupera aqui. Puta vida. Essa não podia ter rolado. Beleza, ele tirou. Nossa, que toquinho, hein, rapaz. Aqui a partida tá boa, velho. O nível tá alto aqui do bagulho. Vambora, Dio. Vambora, Dio. Boa, garoto. Posicionou. Vai, 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 levou. Beleza, os caras rebateram. Acho que essa bola vai cruzar, hein. Golaço contra do Dio ainda. Contou como dele, garoto. Muito bom, muito bom. 3x2 suadíssimo, hein, gente. Jovens. Duo Ranked, pra mim, é o modo mais gostoso de jogar. É óbvio. Tem o modo, tem o modo, o Rumble, né, que é muito divertido. Mas o Duo Ranked eu acho gostoso. Dá realmente pra você mostrar a sua skill aqui, né. Enfim. Deixem seus comentários aí se vocês gostam. Se vocês querem que eu jogue mais o Rumble ou mais o Duo Ranked. Vambora por aqui, ó. Hum, belo toque, Dio. Belo toque, Dio. Vamos ver se o cara... Ih, o cara... Ah, ele tirou essa bola. Puta, sério. Posicionei. Vamos ver se ele vai bater. Bateu mal, beleza. Vambora. Mandou como... Contou como save. Ai, caralho. Sério, amigo? Tirou de mim, caceta. Vambora, vai. Tudo bem. O maluco joga bem. Eu não posso... Não vou nem brigar com ele, não. Porque ele joga bem, esse maluco aqui. Tem uma noção legal. Tem uma noção legal. Boa, garoto. Só tiramos daqui. Vambora. Recarreguei o Turbettes. E agora é a hora de brigar aqui, ó. Ah, damn. Tudo bem, vambora. Corre pra cá. Equipera os turbos tudo. Posiciona. Rebateu a bola. Tá perigosíssimo. Mas agora vai, hein. Hum, errei. Puta, errei feio, mano. A câmera eu devia ter desgrudado ela na hora de bater ali. Calma aí. O Joker vai recolocar pra aqui. A gente vai daqui, ó. Hum, garoto. Bati no meu brother. Quer dizer, né. Rebati a bola nele. O Angulo tá perigoso. Ele mandou uma belíssima save. Hum, muito alta. Um pouquinho menos até dá pra pegar, da gente. Ai, cacete. Os caras estão emocionados demais. Calma aí. Vambora. Deixa eu pegar esse turbo que tem por aqui. Beleza. A bola cruzada. 3x2. A gente pode tentar cadenciar um pouco o jogo, né. Já que a gente já tá ganhando. Será que rola o cruzamentinho? Não vai rolar, não. Hum, deu ruim. Boa, garoto. Beleza. Vamos tentar tirar a bola o máximo mais rápido possível daqui. Boa, velho. Boa, Dio. Caralho, jogo demais, velho. Ainda bem que esse cara é no time, hein, mano. Foi pro gol, mas o cara vai tirar. Ele errou. Errei aqui também. Hum, perigosíssima essa bola, hein, queridos. Não dá pra acreditar nessas coisas, né. Foi mais culpa minha do que dele, né. Não, eu queria pedir desculpa. Eu não sei. Sorry. Porque foi meio que culpa minha. Eu manipulei, mas o cara entrou no meu caminho, né. Isso que foi ruim. Mas tudo bem, vambora. Vai. Vamos ver se meu brother pega. Eu vou só no rebotito aqui, ó. Ó, rebotito. Hum, mas rebotei mal pra caralho. Eu errei uns negócios que não dá pra botar uma fé, mano. Tirei pra lá. Vambora. Hum. Ah, consegui tirar essa aqui. Puta vida. Vambora. Agora é só jogar pela lateralzinha aqui, ó. Pá. Filha da puta. Compensei. Cacete. Nossa, salvei, emendei a jogada e fiz o gol, velho. Eu tô falando do ranking de gostosa demais, cuzão. Fiz cagada nessa partida, mas joguei bem. Acho que eu mandei uns bons aerials. Eu fiz bastante pontos. Acabei fazendo três gols. Ainda tem alguns segundinhos. Aumentaram essa bola aqui pra não deixar esse cara empatar. E ainda dá, né. Esse que é o problema. Jogou aqui pra um ângulo que ele não tinha como bater. Mas eu tenho. Ó, ó. Ah, garoto. Mantivemos ali o que precisou. Só deixa ele escorrer assim, ó. Ah, garoto. Pera aí, aqui ó. Vai dar. Gente, vamos acabar com esse jogo antes que a gente tem esse gol. Vai, querido. Olha aí, ó o perigo. Ó o perigo. Acabou. Eita porra. Boa partida aí, mano, do ranking. Só vamos. MVPzão. Deixa eu dar uns peidinhos pra cara de vocês. Ó, peidinho, 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 peidinho. Peida, 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 peida. Ó, os peidinhos futuristas. Gostou? Deixa o seu like, se for favorito. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Eu ia trazer mais uma. Mas o servidor tá muito ruim. Tá demorando muito pra achar. Enfim. Beijinho. Espero vocês na próxima. Até lá. E valeu.